Oi gente, tudo certo? Chegando para mais um vídeo, fala aí a Lê e a Sônia Abrão desceu a lenha no ex Big Brother Paulo André ao comentar a troca de farpas que o atleta teve com a Maíra Cardi nas redes sociais. Em suma, o velocista foi desmentido pela Musa Fitness ao comentar ter sido ignorado por Artur Aguiar em um aplicativo de mensagem, dando o que falar na internet. A apresentadora não poupou em críticas ao famoso durante uma tarde a sua desta sexta-feira, relembrando sua participação no reality show da Globo. Ela enfatizou sobre como sempre lhe achou duas caras, mas era mal vista pelos telespectadores por supostamente perseguir o famoso no game. A gente viu uma nova treta esta semana com o Maíra Cardi, envolvendo o Artur e o PA, porque o PA participou de um podcast e o PA fingindo, falsinho, como ele sempre foi durante o Big Brother com o Artur. Agora ele quer dar um de bonzinho? Ele acha que as pessoas não têm memória? Se toca, deixa o Artur quieto na dele. Ele ainda tem muita coisa para usufruir pela frente. E vai na tua. Volta para o atletismo que lá você era bom. Pelo menos você só tinha que agitar, se esforçar e não precisava abrir a boca.